Pegou de bobeira, você não que pegou de bobeira. A senhora está de bobeira. Eu não estava de bobeira não, eu vinha do meu trabalho. Você é um ladrão safado. Um homem foi preso aqui na cidade de Caruaru através de uma denúncia da população que segundo informações da denúncia ele estaria praticando furtos dentro de um ônibus no centro de Caruaru. A equipe do Biesp que neste exato momento está realizando o procedimento que compete à polícia militar e ele está sendo apresentado aqui. Eu vou conversar com João Batista dos Santos Souza 49 anos, residente em Bahia em João Pessoa, na Paraíba. Ô cidadão, me diga uma coisa o senhor tem bronca para mais da conta, é verdade? Rapaz, eu sou lanceiro. Eu vim assinar aqui no dia 7 aí peguei essa mulherzinha de etônimo de bobeira roubei ela. Fazia o quê? Ela estava de bobeira com o celular. Eu sou lanceiro. Você é lanceiro realmente profissional, não é? Você não me pegou de bobeira não. Você não me pegou de bobeira. Você não me pegou de bobeira. A senhora está de bobeira. Eu não estava de bobeira não. Eu vinha do meu trabalho. Você é um ladrão safado. Ladrão safado. Não me chame de safado não. Você não pode. Mas tem a cara. Ô policial, dê um auxílio aqui. Você não pode. A vítima está revoltada. O senhor passa de um safado sem vergonha. Aí eu tenho que chamar ela, né? Porque ela tem que chamar Lula de safado, nem eu não. Vai. Na senhora, eu estou com os caros da galera. Tá vendo? Tá vendo?